Entrou essa empresa lá, aí já reduziu, reduziu então o número de profissionais para um só, que não dá conta, porque um profissional só, para operar, como eu operava, 4, 5 cesarianas por dia, para passar visita, para dar alta para os pacientes e atender todas as pacientes, ele não dá conta. Então os serviços da Santa Casa hoje estão prejudicados pelo jeito que está sendo gerida a Santa Casa. Totalmente, então não só os serviços, a população está sendo prejudicada, que é o principal. Então teve um dia, inclusive, que eu tinha uma cesárea para fazer de manhã, uma paciente que durante a noite rompeu a bolsa, perdeu o líquido, ela já tinha uma cesárea anterior, estava com bastante contração e eu queria operá-la já de manhã, porque o meu plantão começou às 7 horas. Aí não tinha o P2, porque ele já tinha tirado, quer dizer, um outro plantonista médico. Não tinha instrumentadora também, a instrumentadora só poderia chegar às 11 horas, uma outra instrumentadora, só às 11 horas, porque eu liguei para um dos sócios da empresa, ele falou, olha, a sua instrumentadora vai chegar às 11 horas. Falei, não, às 11 horas eu não quero, eu quero agora. A paciente está aqui agora com dor, está com bolsa roda. E se esse neném morre, quem vai ser responsabilizado? Falei, não, às 11 horas eu não quero. Falei, não, às 11 horas eu não quero.